Oi, toma cuidado novinha, esse DJ é putão Tá botando na de 15, camasso faz coleção Toma cuidado novinha, esse DJ é putão Tá botando na de 15, camasso faz coleção Vai desce de pé na perna e pina a puta de 4 Vai jogar pro UAM e pros menor que são bravos Vai desce de pé na perna e pina a puta de 4 Vai jogar pro UAM e pros menor que são bravos Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Aqui no Bandeira eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho Cacaxaxerequinha, cacaxaxerequinha Cacaxaxerequinha na hora da putaria Vai com a xeretinha, a caixa xeretinha, a caixa xeretinha na alta do putaria Bosta que sabe menina, taca a buceta com força Eu vou botando com força e te chamo de cadeira Deixa levinho, vem por cima com essa bunda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Música sua, sem só música sua, você não tem música sua não Você quer falar o que? Você nunca cantou uma música inteira Música inteira, gravando, aproveita que você tá o dia inteiro Faz sua mente e canta uma música, escreva uma música Oi, toma cuida do novinha, esse DJ é putão Tá botando na de 15, cabaço faz coleção Toma cuida do novinha, esse DJ é putão Tá botando na de 15, cabaço faz coleção Vai desce de pé na mesa e pina puta de quatro Vai jogar pro ar e pus menor que sobrar Vai desce de pé na mesa e pina puta de quatro Vai jogar pro ar e pus menor que sobrar Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Aqui no Bandeira eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Agacha xereguinha, agacha xereguinha Agacha xereguinha na roca da putaria Vai com a xereguinha, agacha xereguinha Agacha xereguinha na roca da putaria Bosta que sabe menina, taca a buceta com força Eu vou botando com força e te chamo de cadeira Deixa levinho, vem por cima com essa borda Vai, 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 vai sarracabuda